Saiu o edital da PM Alagoas e você não sabe logaritmos? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Alagoas. Nessa aulinha de hoje, vamos aprender o que ninguém fala sobre logaritmo. De uma forma rápida e simples, você vai aprender esse conteúdo e pela primeira vez você vai usá-lo a seu favor na hora da prova. Então família, sem mais delongas, caneta e papel na mão e olho na tela. O que ninguém fala sobre logaritmos para PM Alagoas? Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Pra cima, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Então família, vamos lá. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. O Júnior já tá colocando aí no chat, aí no chat. Então aproveite e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar um conteúdo, sempre, sempre, sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar um aviso pra você. Então família, é isso aí. Sem quiri-quiri-corococó, vamos começar a nossa aulinha. Tá aí, ó. Logaritmo em exercícios. Então, dentro do exercício, a gente vai ali trocando uma ideia. Beleza? Legal? Então vamos lá. Indo direto ao ponto sem rodeios. Tá aí a primeira questão na tela. Deixa só eu ajustar aqui um pouquinho. Cabeça de gelo. Só vou ajustar aqui a parada. Tranquilão. Vou dar aquela ajustada marota aqui no material. Pra gente poder, né? Brincar aí à vontade. Material saiu aqui desajustado. Cabeça de gelo, né? Cabeça de gelo. Vamos lá. Vamos ver se melhorou aí um pouquinho. Tá meio desfocada essa parada aí. Vamos lá. É o inimigo, né? É o inimigo tentando agir aí na nossa aula. Vamos lá. Pronto. Melhorou. Agora ficou mais centralizado. Agora sim, família. Vamos lá. Olha aí a primeira questão de logaritmo. Simbora. Simbora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual seria a primeira técnica do método? Seria o método do I50 ou o método das marcações. Só com essa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o método das marcações, o método dos I50. Então, vamos lá. Julgue o item que se segue a respeito de operações com logaritmos. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha aí a primeira questão. Tomando 0,301 e 0,477 como valores aproximados de log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10, respectivamente, é correto inferir que log de 72 na base 10 é igual a 1,578. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa. Para matar essa questão, vamos relembrar as propriedades, as principais propriedades do logaritmo. Vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho. Vou chamar de cantinho da maldade, tá? Vou chamar de cantinho da maldade. Vamos lá. Três propriedades que você tem que saber. Tem que estar no cabeção do aluno MPP. A primeira delas é a do produto. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. A outra seria a do quociente. Log de A sobre B é igual a log A menos log B. E a outra, que é muito importante, é quando o logaritmando está elevado a algum expoente. Por exemplo, log de A elevado a N. O logaritmando está elevado a um expoente. Quando isso acontece, o logaritmando estiver elevado a um expoente, você vai dar um peteleco. É a regra do peteleco. Você vai dar um peteleco no expoente e ele vai para frente do logaritmo. Ele cai na frente do logaritmo multiplicando. Então, ficaria N vezes log de A. Beleza? Essa daqui é a regra do peteleco. Cara, tem expoente, dá um peteleco. Esse é o bizu. Então, basicamente, são essas propriedades que você tem que saber. Elas são as mais importantes quando falamos em logaritmos. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa questão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Ele está pedindo o cálculo do logaritmo de 72 na base 10. Não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fatorar o 72. Vou para o cantinho da prova e vou fatorar o 72. Por 2 vai dar 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então, 72 é a mesma coisa que 2³ vezes 3². Então, eu posso reescrever isso aqui. Log de 72 na base 10 é a mesma coisa que log de 2³ vezes 3² na base 10. Agora sim, eu vou aplicar a propriedade. Olha aqui a propriedade do produto. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. Tem até a musiquinha, né? Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. E o log de A sobre B é log A menos log B. Cuidado! O produto vira a soma e o quociente, a divisão, vira a subtração. Nesse caso, como é o produto, quando eu abrir aquilo ali vai virar uma soma. Beleza? Então, vou até apagar aqui para a gente ganhar espaço na questão. Como é que vai ficar ali a parada? O produto vira o quê? A soma. Tranquilão, né? O produto vira a soma. Então, desmembrando ali a parada, ficaremos com o seguinte. Log de 2³ na base 10 mais, no talento, log de 3² na base 10. Tranquilácio, né? Só aplicando aqui a propriedade. Agora, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Qual é a propriedade que eu vou aplicar? Primeiro, eu apliquei ali o produto. O produto vira a soma. Agora, eu vou aplicar a propriedade do pteleco. O que eu falei para você? Tem expoente, cara? Tem expoente? Dá um pteleco. Tem expoente? Dá um pteleco. Quando você der o pteleco, vai dar o pteleco ali no expoente, o que vai acontecer? Ele cai. Só que ele cai multiplicando. Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10, mais 2 vezes log de 3 na base 10. Aí, eu estou em casa. Por quê? Ele já me deu esses valores. Quanto é que vale log de 2 na base 10? Está aqui. 0,301. Quanto é que vale log de 3 na base 10? 0,477. Aí, fazendo ali o produtinho, cabeça de gelo, 3 vezes 0,301. Isso aí vai dar 0,903. Mais 2 vezes 0,477. Vai dar 0,954. Aí, eu vou somar 0,903 mais 0,954. Isso aí vai dar 7, vai dar 5, 8, vão 1, vai dar 1,857. Então, esse seria o valor de log, lembrando, o que a gente está calculando? É o log de 72 na base 10. A origem está lá, log de 72 na base 10. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Não. Agora, sim, eu posso julgar o item. O que o Sebrasp está falando aqui? É correto inferir que o log de 72 na base 10 é igual a 1,578? Não. É 1,857. Então, na nossa prova, esse item, família, estaria errado. Legal? Esse item, na nossa prova, estaria errado. Então, vamos olhar a palavra. Vou pedir que você já anote aí essas propriedades. Já deixe aí do seu ladinho, bonitinho. Porque a gente vai usar isso daí no decorrer da aula. Beleza? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Agora, vamos entrar nas funções. Vamos entrar no assunto função. Só que agora é função logarítmica. Mas, cara, já coloca na tua cabeça aí o mantra MPP, independente do tipo de função. Independente. Logarítmica, exponencial, segundo grau, primeiro. Independente da função. Qual é o mantra para a função? Mantra MPP. Vou até anotar aqui. Mantra MPP. Quem está fechado aí com o método? Coloca aí no chat que eu vou falar. Quem está fechadão com o método. Vamos lá. Qual é o mantra para a função? O que tem que estar na tua cabeça? Função rima com substituição. Função rima com substituição. Independente da modelagem, função rima com substituição. Beleza? Legal? Agora, vamos lá. Já anotou aí o mantra. Agora, vamos lá. Julgue o item subsequente relativo às funções f de x e g de x. O domínio da função f de x é o conjunto dos números reais positivos. E f de 8 é igual a 27. Vamos lá. O domínio, com certeza, é os números reais positivos. Por quê? O domínio está associado ao x. Estamos analisando a função f. O domínio está associado ao x. E o x é o logaritmando. Ele tem um nomezinho de batismo. Esse carinha aqui é o logaritmando. E o logaritmando tem que ser positivo. Ele tem que ser o número real. E ele tem que ser positivo. É uma condição de existência. Então, para existir o logaritmo, resumindo a parada. O logaritmando, que é o x, ele tem que ser positivo. Então, aquela primeira parte ali, ela está certa. Beleza? A primeira parte está certa. Agora, temos que analisar a segunda. Que é o seguinte. f de 8. É igual a 27. Vamos lá. f de 8 é igual a 27. Eu vou colocar aqui a função. A função é essa daqui. Essa é a modelagem. f de x é igual a 30. menos log de x na base 2. O que eu falei para você? Função rima com substituição. Ó, f de 8. Eu não quero calcular o f de 8. Então, onde tem x, eu coloco 8. Eu vou substituir pelo 8. Então, vai ficar f de 8. Olha como é fácil. Função rima com substituição. Então, f de 8 vai ser igual a 30. menos log de 8 na base 2. Qual é o bizu? Eu vou fatorar o 8. Para ficar tudo lindo, eu vou fatorar o 8. Ó, por 2 vai dar 4. Vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, ficaríamos ali, ó. Com 30 menos log de 2 ao cubo na base 2. Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. O que eu falei para você? Quando tem expoente, qual é a regrinha, qual é a propriedade que vamos utilizar? Minha mão já começa a coçar, ó. Ó, não vou falar nada. Qual é a regrinha que temos que usar aqui? Coloca aí no bate-papo. Qual é a regrinha? Pô, Marcão, suave, né? Vamos utilizar aí a regrinha do peteleco. Vamos utilizar aqui a regrinha do peteleco. Então, como é que vai ficar ali a parada? Vai ficar 30 menos 3 vezes log de 2 na base 2. Tudo lindo. Agora, tudo lindo. Por quê? Log de 2 na base 2... Já até fiz direto aqui, né? Deixa eu voltar para você entender. Log de 2 na base 2 é 1. Sempre que a base for igual ao logaritmando, o resultado do logaritmo é 1. Log de 3 na base 3, pô, é igual? O resultado é 1. Log de 20 na base 20, pô, é igual? O resultado é 1. Não troque ideia. Então, aqui eu matei a questão. Eu já consigo matar a questão. Vai ficar 30 menos 3, né? Porque 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 30 menos 3. Sabemos que isso daí vai dar quanto? 27. Então, f de 8 é quanto? 27. Agora, eu já posso julgar o item. Olhando ali o item, vamos lá. O domínio da função f de x é o conjunto dos números reais. E f de 8 é igual a 27? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria certo. E aí, família? Vamos lá. Não acabou ainda a nossa aula. Mas, chegou aquele momento da gente dar uma relaxada e trocar uma ideia. Chegou aquele momento da gente relaxar e trocar uma ideia. Você está gostando da aula? Essa aula, de fato, está te ajudando? Coloca aí no bate-papo. Realmente, essa aula está didática? Você está aprendendo aí os meandros que envolvem esse assunto? Coloca aí. Sim ou não? Você está gostando da aula? Coloca aí no bate-papo. Eu vou molhar a palavra. E daqui a pouco, eu vou te fazer uma pergunta. Daqui a pouco, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual é a pergunta, Marcão? Você quer aprender a interpretar problemas de matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da PM Alagoas? Se a sua resposta for sim, cara, vem estudar com a gente através do nosso curso específico da PM Alagoas. E esse curso, ele está com quatro bônus. Ele está com quatro bônus. Além dele ter todo o conteúdo programático, de acordo com o edital, conteúdo bonitinho lá para você, estamos chegando aí, quatro bônus. Além de todo o conteúdo, você está levando aí quatro bônus. Então, não perca essa oportunidade, porque a gente sabe o caminho. Nosso curso, ele é focado na banca organizadora. Esse é o nosso diferencial. Nesse curso, você está levando, por exemplo, um novo MAB, um curso de matemática básica. Diferente do que está aqui no YouTube, não tem como você aprender matemática para concursos, principalmente para o CESP. Sem a matemática básica. Então, a gente vai te guiando, a gente pega na tua mão, cara, e te solta lá na hora que você assinar a posse, que você colocar, melhor dizendo, a sua farda. Então, cara, venha, vem com tudo, que a gente sabe o caminho e eu vou, com certeza, te aprovar. Se você seguir o método, se você seguir o passo a passo, eu te coloco lá dentro, eu vou te aprovar. Legal? Então, vamos lá. Como é que funciona? Marcão, me interessei, quero saber valores, como funciona. Cara, entre em contato com o Júnior. Se você está interessado, você vai adicionar ele aí no WhatsApp. Ele está colocando no chat. Aí, né? Está colocando no chat. Mas, eu também coloco aqui para você visualizar. 0, 2, 1, 9, 7, 0, 2, 9, 9, 4, 4, 3. Então, ficou interessado? Ficou interessado? Quer dar o próximo passo? Cara, está aí a solução. Beleza? Não deixe essa oportunidade passar, porque quanto mais tempo demorar, cara, pior. Quanto mais tempo, pior. E a matemática pune. Realmente, ela pune. Legal? Beleza? Então, está aí. Agora, é com você. Entre em contato com ele e manda um recadinho. Eu quero PM Alagoas, eu quero método MPP. Beleza? Legal? Agora, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Olha aí. Se liga. A respeito de números reais e funções variáveis, julgue o item que se segue. As únicas soluções da equação são x igual a 1 sobre 9 e x igual a 27. Vamos verificar. Qual é o bizu aqui, família? Vamos utilizar um artifício. qual o artifício que a gente vai usar? Vamos substituir log de x na base 3 pela letra y. Olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer essa manobra. A gente vai fazer essa malandragem. Vamos substituir log de x na base 3 por y. Então, sempre que você se deparar com uma equação exponencial, perdão, com uma equação logarítmica, você vai usar esse artifício. Você vai pegar o log da equação e vai substituir por uma letra. Pode ser qualquer letra. No caso aqui, eu usei a letra y. Então, olha como ficou mais bonito o aparado. Vamos lá, substituindo. Ficaríamos com, pegando aqui a equação e substituindo. Ficaríamos com y² é igual a y mais 6. Jogando todo mundo para o outro lado, ficaríamos com y² menos y menos 6 igual a zero. Aí, lindos, lindos, caímos numa equação do segundo grau. O a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale menos 6. Acabou. Como é que a gente vai resolver essa equaçãozinha? Vamos resolver através da soma e produto. Bizu, sempre que o a for igual a 1, preste atenção, sempre que o a for igual a 1, a soma será o oposto, né? A soma vai ser o oposto do b. Você já pode fazer esse cálculo direto. O a é igual a 1, a soma é o oposto do b. Quanto é que vale o b? Menos 1. Se o b vale menos 1, a soma é 1. Perde tempo não. Pode acreditar. A soma é o oposto do b. Se o b é menos 1, a soma é 1. É o oposto. E o c, né? E o produto é sempre igual ao c. Então, o produto das raízes vai dar quanto? Menos 6. Aí você vai procurar dois números que somados dê 1 e multiplicados dê menos 6. Só pode ser o 3 e o menos 2. Então, eu já tenho aqui os valores de y. Se eu tenho os valores de y, y vale quanto? y vale 3. e o y também vale menos 2. Se eu tenho os valores de y, já tem como encontrar o valor de x. Então, eu vou substituir ali. Como é que vai ficar ali o primeiro cálculo? Vai ficar log de x na base 3 igual a 3. Esse é o primeiro cálculo que eu vou fazer. Eu vou igualar o logaritmo a 3. Que é o primeiro valor de y que eu encontrei ali. Aí, vamos lá. Como é que eu encontro o valor desse logaritmo? Vamos aplicar aqui o princípio da voltinha. Sempre nesse sentido. É só acompanhar a voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Resumindo a parada. Eleva e iguala. Então, x que eu vou chamar de x1 que é o primeiro valor vai ser igual a 3 ao cubo. Quanto é que vale 3 ao cubo? 27. Então, eu já achei aí o primeiro valor de x. Legal? Agora, vamos lá. Como é que eu vou encontrar o outro valor de x? Agora, eu vou pegar o logaritmo e vou igualar a menos 2. Vai ficar log de x opa log de x na base 3 igual a menos 2. Eu vou fazer a mesma coisa. Voltinha neles. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, x2 vai ser igual a 3 elevado a menos 2. Opa! Deixa eu sair daqui. Expoente negativo inverte a base. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 1 nono. Está aí a segunda raiz. Olhando ali agora o item. As únicas soluções são 1 nono e 27? sim. Então, esse item na prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão! Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Em poucos passos trocamos uma ideia aqui sobre logaritmo. Eu tenho certeza que tua visão agora é outra. Você já percebeu que é possível aprender esse conteúdo. Cara, se você quer evoluir, se você quer dar o próximo passo, não só de logaritmo, mas de todo o conteúdo da PM Alagoas, está aqui. Esse é o nosso curso. Esse é o curso que vai te aprovar e vai te levar para um outro nível. Cara, quer ter informações? Quer saber valores? Cara, entre em contato com o Júnior através desse telefone, desse número do WhatsApp. E, se tiver interesse em pegar o resumo da obra, o resumo da obra é mole? Se tiver interesse em pegar o resumo da aula, entre para o grupo VIP da PM Alagoas. O Júnior vai colocar aí para vocês. É só entrar no grupo VIP que daqui a pouco vai estar lá o resumo com todas as minhas anotações. Então, entra aí para esse grupo para você pegar o resumo da aula. E, cara, está aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. um abraço. um abraço. Um abraço. Um abraço.